Música Já aconteceu, já umas par de vezes Você está no tronco vacinando e vaca por lá por cima da outra Tem quebrado perna, tem até, a gente vai correr para acudir mas não consegue dentro do tronco Tem até morrido já, gado no bolo do tronco também Então o tronco, sei lá, eu só vou mesmo para vacina, eu invito mesmo Porque prejuízo é grande, né? Quando você perde uma reis, né? Até hoje nunca machuquei não Agora meu filho teve um machucado uma vez, que ele é domador, né? Ele foi montar num cavalo e o cavalo buleou, né? Caiu de costa para trás E a cela pegou nele e quebrou a costela, furou o pormão e tudo Aí teve fazendo cirurgia e hoje graças a Deus ele está bem E dorma bem os animais, graças a Deus, né? Música Música Música